Feriado de carnaval, cidade com pouco movimento e bandidos dispostos a furtar. Os passos dessa dupla foram registrados por câmeras de segurança. Os dois andam pelo setor Bueno em busca de um alvo. Uma vitrine chama a atenção. Eles param e observam. Tentam ver o que tem dentro do comércio. Um dos suspeitos parece ser menor de idade. É ele quem se esforça para enxergar a parte interna do lugar. O comparsa parece segurar uma garrafa em uma das mãos. Vão sondando, procurando uma forma de invadir o estabelecimento. Até que decidem tentar pela porta. Um deles vem correndo e força a maçaneta sem sucesso. Depois se afasta e dá um chute. Parece desistir. Mas poucos minutos depois, volta com o comparsa que tenta um último golpe na porta. Na sequência, eles tomam outra decisão. Um deles se abaixa e pega uma pedra para tentar quebrar a vitrine. O alarme dispara e eles fogem. A tentativa de furto foi um empório de carnes no cruzamento da rua T15 com a rua T65. Os bandidos chegaram primeiro por essa rua aqui, a T65. Olha só. Eles se abrigaram ali embaixo da varanda daquele restaurante por cerca de 15 minutos. E por volta das 5 horas da manhã, se dirigiram até aqui ao açougue e tentaram arrombar a porta do estabelecimento. Aqui, inclusive, a gente vê, olha só, a marca, a sujeira do pé de um deles. Também esse arranhão aqui, essa tentativa de arrombamento. Eles perceberam que não conseguiriam arrombar a porta. E pensaram em uma outra forma. Vieram, então, aqui, justamente para perto desse poste, onde tinha uma pedra já solta, arrancada. Uma grande pedra. Eles retiraram e foram até a lateral aqui do açougue, já na rua T15, na área da vitrine, aqui do açougue, onde tem esse vidro. Eles, então, pegaram essa pedra, que inclusive está aqui, olha só, foi colocada aqui, e arremessaram apenas uma vez, aqui na vidraça. Tem a marca, inclusive, da terra aqui. Com o balanço da vitrine, o alarme disparou e o sistema de segurança, então, o pessoal do monitoramento, ligou para o dono do açougue, que observou ali pelas imagens de câmeras de segurança que ninguém tinha invadido o estabelecimento. Ele só percebeu a tentativa de furto às seis horas da manhã do dia seguinte, quando chegou para trabalhar. Viu o que tinha acontecido, puxou imagens de câmeras de segurança aqui do próprio açougue e também de um prédio vizinho e viu a dupla ali em ação. José Manuel está aqui, é o dono do Empório de Carnes. José Manuel, você levou um susto quando puxou ali as imagens de segurança, né, e viu o que tinha acontecido. É, foi um susto porque a empresa que monitora, né, nos avisou que havia tido uma tentativa de arrombamento dos vidros. Na hora, não visualizei ninguém dentro da loja, mas quando eu cheguei às seis horas da manhã, me deparei com uma pedra ao lado do vidro. Então, eu falei, infelizmente tentaram, mas graças a Deus não deu sucesso ao milhante. E chama a atenção que, inclusive, um deles parece ser menor de idade, né? Na imagem, para mim, fica claro que o menino deve ter entre 15 e 16 anos e o outro rapaz entre 25 e 28 anos, pela imagem, que estou buscando mais imagens, para poder levar a polícia, fazer um boletim de ocorrência, com evidências para que eles possam identificar o milhante. Essa não foi a primeira tentativa de furto aqui do estabelecimento? É a segunda tentativa. A primeira, tentaram forçar a porta, mas não conseguiram. E, novamente, o alarme nos avisou dessa tentativa. E, quando eu cheguei, me deparei com um indivíduo na rua ainda, né? Diziam que a região tem sido alvo constante dos bandidos. Em um mês, foram pelo menos cinco furtos em quatro estabelecimentos. Nessa imagem, o criminoso arromba a porta de uma loja de milkshakes e leva uma gaveta com dinheiro dentro. Quem trabalha na região pede mais policiamento. Eu acredito que poderia ter um reforço mais contundente, né? Houve um tempo que havia muito mais viaturas aqui e, hoje, me deparo com poucas viaturas passando na rua. Nós trabalhamos até às oito horas da noite e, raramente, vejo a viatura passando nas ruas daqui. Quando vai embora para casa, para descansar, para dormir, dorme tranquilo ou acaba ficando preocupado com o que pode acontecer? Fica, né? A minha esposa agora está com o celular ligado o tempo todo. Tamanho o trauma que ela tomou, né? Por conta dessa tentativa contundente que teve contra a loja, né? E aqui na loja já tem, inclusive, alarme, imagens de câmeras de segurança, né? O que mais você tem adotado depois dessa tentativa para tentar afastar os bandidos? Eu mudei, não. Há muito tempo já tem dois alarmes trabalhando em redundância. Porque se um falhar, o outro pega. Outra alteração que eu fiz foi baixar agora as cortinas para que o mediante não fique visualizando a loja. Para mim é prejudicial, porque eu estou fazendo propaganda através da vitrine que não posso fazer mais. Por conta dessa mudança que tive que tomar para afastar o olhar de quem não pertence à loja, né? O senhor espera que eles sejam reconhecidos, que a polícia dê uma resposta ao judiciário também? Eu acredito que através da reportagem os dois mediantes serão reconhecidos e a população, através da denúncia anônima, vai informar o endereço deles, com certeza.